Olá para todos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje. A Ilha da Fantasia estreou em 1977, inicialmente como dois filmes para TV, e a coisa foi tão bem recebida que virou uma série em 1978. A premissa era simples. Pessoas comuns iam até essa ilha paradisíaca, administrada pelo misterioso Sr. Roark e seu assistente Tatu. Eles pagavam caro para realizar suas fantasias mais secretas, mas as coisas raramente saíam como planejado. O público adorava mistura de histórias leves e sombrias, além da participação de grandes estrelas como convidados. A série era praticamente uma passarela de estrelas. Todo episódio tinha atores convidados, muitas vezes grandes nomes da época. Era quase como uma antologia. Cada episódio tinha novos personagens, novos desejos e, claro, novas lições. Uma coisa que separava a Ilha da Fantasia de outros programas era como ela tratava os desejos humanos. Muitas vezes, o que parecia ser o sonho perfeito acabava se revelando um pesadelo. Isso fazia a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. O Sr. Roark era quase um terapeuta, ensinando lições de vida disfarçadas de entretenimento. A Ilha da Fantasia não se encaixava fácil em um só gênero. Tinha drama, comédia, romance, mistério e até um toque de terror em alguns episódios mais sombrios. Isso fazia com que a série agradasse a um público bem diverso. Durante os primeiros anos, a série era praticamente imbatível. Quem viveu ali pelos anos 70 e 80 provavelmente lembra do charme dessa série que misturava mistério, drama e um toque de sobrenatural. Era uma produção que prometia realizar os sonhos mais malucos das pessoas. Só que sempre vinha com uma lição ou um preço a pagar. Mas como qualquer coisa que vira um fenômeno cultural, chega uma hora que a fórmula desgasta ou o mundo ao redor muda tanto que aquilo não faz mais tanto sentido. No começo, a ideia de uma ilha mágica onde tudo podia acontecer era fascinante. Mas, com o passar das temporadas, as histórias começaram a ficar previsíveis. Já dava para adivinhar que o sonho de alguém ia virar um pesadelo ou que uma lição de moral ia aparecer no final. O público começou a perder o interesse e a audiência foi caindo gradualmente. Nos primeiros anos, havia um equilíbrio entre o drama e o sobrenatural. Mas, depois, os produtores começaram a postar em histórias mais leves e até bobinhas para tentar agradar um público maior. Isso acabou afastando os fãs mais antigos, que gostavam das histórias mais sombrias e complexas. Hervé Vilechaise, o inesquecível Tatu, teve conflitos com a produção por questões de salário e comportamento. Ele acabou saindo da série antes da última temporada, o que foi um golpe duro para os fãs. Sem o carisma dele, a dinâmica entre Tatu e o Sr. Roarque ficou meio sem graça. A audiência de A Ilha da Fantasia começou a despencar. Em 1984, depois de sete temporadas e 152 episódios, A Ilha da Fantasia chegou ao fim. A audiência já não justificava os custos de produção e a ABC decidiu encerrar a produção. Hervé Vilechaise, o Tatu, é considerado o carisma da série. O Bordão Olha o Avião fez um enorme sucesso e até hoje referência quando se fala na série. O ator tinha nanismo e por trás das câmeras. A vida dele era bem complicada. Hervé tinha uma personalidade forte e chegou a ter conflitos com os produtores da série, principalmente em relação ao salário. Ele pediu para ganhar o mesmo que Ricardo Montalbain, que já era uma estrela do cinema renomada. Mas foi dispensado na sexta temporada por causa disso. Depois de sair da série, sua carreira sofreu um baque. Ele fez algumas participações em filmes menores, mas nunca conseguiu outro papel de destaque. Infelizmente, Hervé também enfrentava problemas de saúde. Era alcoólatra e lutava contra a depressão. Em 1993, ele tirou a própria vida aos 50 anos. Anos depois, sua história foi contada no filme My Dinner Weaver Vé, lançado em 2018. Ricardo Montalbain já era um ator experiente quando assumiu o papel do Sr. Roark, com uma carreira que começou nos anos 40. Depois de A Ilha da Fantasia, ele continuou ativo em Hollywood, além de A Ilha da Fantasia. Ele é popular por ter interpretado o vilão Khan em Star Trek II, A Ira de Cão do ano de 1982. Foi uma atuação tão marcante que até quem não era fã de Star Trek, lembra dele nesse papel. Nos anos seguintes, Ricardo fez participações em filmes, como na franquia Corra que a Polícia Vem Aí. E também dublou personagens em animações. Infelizmente, Ricardo Montalbain teve problemas de saúde, sofrendo com dores nas costas por décadas após uma cirurgia nos anos 50. Ele morreu em 2009, aos 88 anos, de complicações de um câncer linfático. Mas deixou um legado como um dos primeiros atores latinos a alcançar o estrelato em Hollywood. Foi o fim de uma era. Mas a série deixou um legado importante. Até hoje, ela é lembrada como uma obra icônica que misturou escapismo. A Ilha da Fantasia não era só um programa de TV. Era um reflexo de desejos, medos e esperanças que todo mundo tem. A ideia de realizar um sonho e ver o que acontece depois é algo que ressoa com qualquer pessoa, independente da época. E você o que acha? Já assistiu a Ilha da Fantasia? Qual é sua melhor lembrança envolvendo este magnífico seriado? Comente no canal. Deixe aquele like e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os novos vídeos lançados clicando no sininho e até o próximo vídeo.